Cheguei meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão meus lindos? E espero que estejam todos bem. Estamos indo em Belo Jardim, não é pirata? Isso, vamos lá prestigiar o Motofest lá de Belo Jardim e esse final de semana são três eventos, né? Devido ao trabalho a gente optou por ir o mais próximo aqui que é Belo Jardim, a gente está saindo agora já quase 5 da tarde e vamos estar indo lá para Belo Jardim. Isso, quem está organizando é o Motoclube Gaviões do Bituí. Isso mesmo, e também quem vai ser homenageado é o nosso amigo João Leite, do Motoclube Bota do Asfalto. É verdade, e vamos lá compartilhar com vocês mais um evento aqui próximo da nossa cidade e já, desde já, quero já mandar um abraço para a Rosilu também. Desejo a força, Deus abençoe que vai dar tudo certo para a Luciano, que é do Gaviões do Bituí. Também quero mandar um abraço ao pessoal de lá de Ibimirim, a todos do Casaca de Couro que sempre acompanham o nosso canal. Isso, quem mais pirata? Vamos estar mandando um abraço também para o Pajé, grande Pajé dos Coyotes também, está sempre acompanhando o Paulo Sérgio também, lá do Rio de Janeiro e também a Anso, Anso da funerária. Só não quero ser seu cliente. Isso, e se você quiser aí que a gente deixe um abraço no próximo vídeo, coloca aí nos comentários. Só se vê aí, que a gente vai e manda aquele abraço aí. Isso, vamos lá meus amores, paramos aqui no posto, ó, pirata ali, calibrando o pneu da tempestade para seguirmos. E hoje só está só eu, pirata e candangos. Mas logo, logo a gente chega em Belo Jardim, se Deus permite. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Fala pessoal, boa noite. Estamos aqui no evento de Belo Jardim, aqui no evento do Gaviões do Vituri. Estamos com essa presença ilustre aqui do Pereira Bala, que vai falar um pouco do seu evento, que é lá na Cidade Pesqueira. É a minha terra, a Cidade Pesqueira é a minha terra, estou convidando todos os motociclistas para uma feijoada com fraternização para todos os motociclistas. O organizador sou eu, Luiz Dona Churrascaria e o Carioca. Ele falou comigo, espere aí, vou ter conhecimento, vamos fazer uma feijoada. Na hora, vamos fazer um 0800, vamos fazer um 0800, topado, vai ter três bandas, tudo top de linha, na BR232, não precisa entrar dentro de Pesqueira, fica logo na frente do Pochel. Eu convido você e a toda galera que vem para dia 26 em Pesqueira, o encontro de motociclistas. Vem conosco. Valeu pessoal, vamos embora. Tchau. 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 Música Onde esse ano eu vou tocar e cabelo subituri através das letras vivas, né, resolvemos homenagear João Leis. Eu acho que a homenagem tem que se fazer com a gente vivo e para pessoas vivas. Onde eu pergunto agora eu não fui de acordo com fazer homenagear João Leis. A homenagem tem que ser bom, viu, né. Hoje eu vou ver que chegar aqui para a gente começar. Por isso que ela é a letra viva, né. Essa é a letra. É fã. É fã do meu povo. Fã. Se família. Pode aplaudir, galera. Convido o Botocube Tones do Assalto. Vai, Ruben. Onde está o botão? Não vai, Ruben. Está legal. É fã doce. Não vai, Ruben. Os daqui não vai. Vai, Ruben. Ouvindo Mr. Moto. Ouvindo agora o presidente do Botocube de Gabrielzinho Biderú. Bem-vindos, senhoras e senhores, mais uma vez O senhor é um pouco formal agora, né? Aos tantos ciclistas, tantos clubes, rodocasais, casais independentes Garopeiros, garopeiras, biciclistas Entendeu aqui em nosso palco, vovô me derrubou O vovô, todo mundo conhece, é considerado pelos mais jovens Uma lenda viva do mundo do motociclismo Apaixonado por duas obras Neste momento, o motociclismo de Curi faz uma singela homenagem A João Leite ou o John Milton, como é conhecido o meu motociclista Por que homenagear? Porque é a história do motociclismo de longos tempos E assim como é essa história, há também a história do motociclista Aos 12 anos de idade, já começava o meu leite a se apaixonar por votos Trabalhava em uma banda de bichos na cidade de Caruaru E todo santo dia que ele passava, ele observava o motociclista De barca ralidez, antiga, para a época de hoje E antiga ainda para a época dela Porque fazia o estado da guerra E a isolante, enchendo os olhos Apaixonou-se E aí João Leite, o motociclista que hoje É a página com duas rodas Em 1968, após o paladar Começou a trabalhar Chegou a ser funcionário público E comprou a sua primeira bota Então era uma CG Era uma CB 125 cilindradas E daí da frente não parou E assim como toda a história De início, meio e fim O mundo de duas rodas Não poderia ser diferente A gente deu início Deu meio Deu fim Apaixonamos por duas rodas Somos apaixonados pela estrada Assim como pela vida Aprendemos a construir amigos A fazer história Aprendemos a ser gente Porque acima de tudo isso Tem uma palavra que chama-se Irmandade Companheirismo Isso é o que se faz Que se constroem amigos Amizades E assim que chega um momento como esse Nós como representantes Dos aviões de liturgia Temos a honra De fazer essa homenagem Às mãos deles Porque sabemos Que você é Um motociclista De todo Alba e coração Parabéns Você motociclista E você Nossos amigos Ouvindo agora As palavras De vovô Em sentido A gente E o presidente Do vovô Do vovô Do vovô Nós vamos Ouvindo Então se inspirou Em mim Outro dia Ele falou Eu não sabia disso Eu vou Inspirar no noceiro Aquela época 1914 1914 Não sei o que lá Novinho Novinho E eles Me chamaram Para ter a honra De entregar para ele Essa homenagem Que é um irmãozinho Que eu tenho Para a nossa infância E isso para o meu Vamos sempre dizer Isso para mim Essa homenagem Mas Ouvindo Não tem mais feliz ainda Porque ele está entregando Esse troféu aqui para ele Isso aqui É uma prova De gratidão E respeito A todos os motociclistas Que esse troféu Nosso merece Isso aqui é tudo Aê 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 Vamos começar A comestonho Jorais A gente que julga As lágrimas Convido agora A representante Banco Asual Viu Né Ó É o seguinte É O grande lance Do banco É E Era É Só isso A TV O banco Biker A todo mundo E Aprender Com a galera e andou, é só isso daí pra presos é só aumentar a quilometragem, de resto vamos rodar galera está todo mundo sapo e está massa vamos nessa eu convido agora o presidente do mandatório Arte Neves boa noite galera que coisa maravilhosa meu amigo eu gosto de dizer que é amigo obrigado por todas as oportunidades que estivem aqui espero que você tenha gostado dessa homenagem em nome dos aviões quero agradecer a população que veio de aqui está uma festa maravilhosa para todos os parabéns aproveitando a festa eu acho que é uma das festas mais tranquilas que existe no meio então queria agradecer também ao prefeito a todos que colaboraram com essa festa e é tão secretário a Vitor Maciel e é tão trabalhosa pra gente mas tão satisfatória quando a gente tem esse público imenso aqui gostando da festa e a festa super tranquila eu queria agradecer a todos os aviões também que estão presentes e os que não estão tá bom e obrigado João Leite por fazer parte da história dos aviões tá hoje você está realmente infinitivamente na história dos aviões vamos lá vamos lá prevenção dos meus senhores com a palavra o amigasiano João Leite e para todos o que eu vi boa noite muito obrigado a Deus por essa oportunidade agradecer a minha família que está aqui presente por sinal que eu quero surpresa tenho filho moro em Maceió e fazia mais seis meses que eu estou com a gente uma becônia casualmente aqui no evento não tão casualmente porque me vejo exatamente com esse objetivo desse dia de hoje e agradecer de coração ao cabelo de Vitori pela atitude de fazer uma homenagem em vida isso aí me deixa muito feliz porque é muito ruim na sociedade e as pessoas serem homenageadas depois de novo então não viver um novo praça depois de novo não vai a satisfação que eu estou tendo aqui agora é imensa e ver minha irmandade aqui na minha frente e eu vendo isso e o meu nome do Senhor de Maceió isso aí não tem preço não tem preço pra agradecer de corpo e alma e agradecer aos meus irmãos né nações meus irmãos que os rodam pela sol que o grande arquiteto do universo nos iluminando nos dando força pra que a gente encara as estradas desse país e de outros países né com muito discernimento muita segurança e muita fé em Deus muito obrigado a todos ae convido o seu leite do banco do asfalto pela sua história pelas tradições desde o ano do indecisível João Cabelo do limite a banco do asfalto então acho que onde João Cabelo se encontrou está feliz e está feliz por fazer parte da sua história do seu convívio e dessa coisa chamada amizade e irmandade isso é a família bota do asfalto é a família Gabriel de Vituri é João Leite Família gente muito obrigado parabéns e vamos daqui a pouquinho no estande vamos falar esse e pensa agora estande 1 2 3 EBA Fala pessoal boa noite e agora quem a gente encontra estamos aqui com essa ilustre presença Gabriel Ripp diretamente de Gravatar Gabriel o que você está achando do Belo Jardim Motofest olha meu amigo pirata não é a primeira vez que eu venho aqui sempre que eu venho me surpreende cada vez mais está sempre inovando já já vim antes da pandemia aqui já vim depois vim agora de novo e cada vez que eu venho é uma emoção forte está muito bom muito bem organizado o campo está maravilhoso tudo perfeito tudo perfeito e o acolhimento também acolhimento 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 dos irmãos essa homenagem que foi feita para o nosso irmão João Leio fantástico entregue pelo nosso nossa nossa venda nossa venda do motociclete vovó Alicante olha foi demais surpreendeu a todos eu vim aqui esse ano justamente para ver essa homenagem isso eu fiquei muito honrado dele fazer parte desse momento isso aí pessoal fica registrada aqui a presença de Gabriel Riff e sua esposa valeu pronto e agora quem a gente encontra nosso amigo mãozinha aqui do sanguíneo e ele vai dar a opinião dele do que está achando do evento do Belo Jardim Moto Fest boa noite boa noite pessoal tudo bom rapaz estou achando legal aqui o clima está bom a turma está sempre presente aí temos o Pirata aqui como referência só tenho a agradecer muito bom mesmo o evento tem o que falar está legal beleza vamos embora galera show fala pessoal boa noite estamos aqui o vocalista da banda The Royals Gustavo Gustavo satisfação eu acompanhei e você cantando muitas músicas aí primeiramente meus parabéns muito obrigado e o que você está achando do Belo Jardim Moto Fest o Papai do Jardim está muito bom além disso está muito pontual eu gostei muito da organização também as músicas são muito boas as bandas principalmente eu vi ontem também a atenção prestigiar para você dar o som todo está todo o espetáculo todo o espetáculo todo o espetáculo muito grande realizado é isso aí show de bola sucesso aí muito show para a frente aí valeu pessoal valeu fala pessoal boa noite e como a gente menciona sempre estamos aqui com o integrante do casaco de couro Danda Danda o que você está achando do Belo Jardim Moto Fest rapaz mais uma vez o pessoal do Gavião do Vitorri está de parabéns uma festa maravilhosa festa muito bonita e aquilo que a gente já conhece tem uma das motofestas os motociclistas que sempre que se reúnem é sempre uma festa muito ordeira muito bonita é sempre um momento de grande confraternização e mais uma vez os motociclistas como um todo estão dando aquele velho espetáculo que a gente sabe de educação de irmandade que a gente já conhece de novo as datas é isso aí show de bola e fica esse registro aqui obrigado grande Danda eu que agradeço boa noite pessoal e aqui com mais outro integrante do casaco de couro meu amigo Sandro lá da cidade de Caruaru Sandro Belo Jardim Moto Fest você está aqui já há algum tempinho até que você está achando um evento bom é um lugar que está sendo agradável com os amigos que a gente encontramos por aqui e é isso eu tenho para dizer que está tudo de bom isso aí show de bola e vamos embora e aí pessoal estamos aqui com o integrante e um dos organizadores também do Belo Jardim Moto Fest e integrante do Gaviões do Vituri grande rock rock show de bola o evento muito bom o acolhimento a recepção o povo a segurança tudo aqui um evento zero confusão nota mil e eu gostaria de agradecer pelo acolhimento que a gente teve aqui e gostaria que você desse uma palavrinha para todos os espectadores aqui do canal em relação ao Moto Fest do Belo Jardim cara satisfatório demais ouvir essas palavras eu sou grato a Deus primeiro a Deus segundo o Moto Fest está nesse evento sensacional apoiando os irmãos dar o nosso melhor com maior atenção possível e é emoção é emoção é emoção é satisfatório que vai receber esse pessoal cada ano que passa a gente tenta melhorar dar nosso melhor para que o irmão saia satisfeito e honrado e receber nossa recepção e isso daí é a mais prontadade porque você vê no olhar você vê na forma como eles recebem os motociclistas em geral e a população da cidade também então muito obrigado e fica até a próxima até o ano que vem ano que vem é o próximo ano que vem já estou me convidando valeu tchau tchau